Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos assistem. A formação de um sistema frontal que é constituído por uma frente fria e um ciclone extratropical deixa o céu carregado e já choveu forte em áreas do sul do Brasil, do sudeste e do centro-oeste, como Mato Grosso do Sul e o estado de Mato Grosso e ainda tem água para cair no decorrer dos próximos dias. Hoje ainda tem um risco para queda de granizo, especialmente em Mato Grosso do Sul. Amanhã a chuva se espalha e ela fica um pouco mais volumosa em áreas de São Paulo, sul de Minas, o que pode atrapalhar as atividades em campo, em áreas produtoras de café, Mato Grosso do Sul, sul e oeste de Mato Grosso e esse mesmo corredor de umidade acaba reforçando a chuva também em áreas da região norte, como Rondônia, Acre e sul do Amazonas. E claro, deve chover bastante nos três estados da região sul do Brasil. Teremos a formação do ciclone extratropical associado a este sistema frontal. O ciclone vai deixar o mar agitado, o que pode atrapalhar as operações nos portos, como por exemplo, Paranaguá. Esse ciclone vai ser o responsável por muita chuva na faixa leste de Santa Catarina e ventania, com rajadas acima de 100 km por hora. Tem ainda o risco para a queda de granizo nesta terça-feira, desde o norte do Rio Grande do Sul até São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, sul de Mato Grosso e ainda em áreas da região norte, como Acre e sul do estado do Amazonas. Esse risco aqui para a queda de granizo pode afetar algumas áreas, como milho, que ainda está para ser colhido, áreas produtoras de trigo em fase de enchimento de grãos, como é o caso do norte do Paraná e Mato Grosso do Sul, algodão entre Goiás e Mato Grosso e cana-de-açúcar entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os acumulados de chuva ficam em torno de 30 a 50 mm nos três estados da região sul e claro que o destaque vai para o leste de Santa Catarina, com mais de 100 mm. Uma chuva até que fora de época, na verdade, no estado de São Paulo, em torno de 30 a 50 mm, também 30 a 50 mm em Mato Grosso do Sul e em torno de 30 mm no oeste do estado de Mato Grosso. Região mais central aqui do Brasil, entre norte de Minas até Piauí, Maranhão, também sul do Pará, seguem com o tempo seco. Para o nordeste tem previsão de chuva, mas algo menos intenso e mais isolado em relação aos últimos dias. E para esta semana está prevista também a primeira onda de frio deste mês de agosto. É na quinta-feira, principalmente, que a temperatura vai diminuir e teremos formação de geadas em Erexim, por exemplo, com mínima de 2 graus, Guarapuava com 2 graus e região de Yamambai com mínima em torno dos 4 graus ao amanhecer nesta próxima quinta-feira. Guarapuava com 2 graus ao amanhecer nesta próxima quinta-feira. Guarapuava com 2 graus ao amanhecer nesta próxima quinta-feira. Guarapuava com 2 graus ao amanhecer nesta próxima quinta-feira.